Olá pessoal, eu sou a Lully Mel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo sincerão que depois de seis meses sem gravar aqui para o canal, eu decidi que era a hora de falar. Bom, eu espero que vocês estejam com saudade de mim, tanto quanto eu estou com saudade de vocês e tanto quanto eu sinto saudade de criar conteúdo aqui para esse canal. Eu sempre gostei muito de gravar vídeos para o YouTube e eu comecei muitos anos atrás, acho que cerca de seis ou sete anos, com essa aqui era somato. Desde o início, meu segmento inicial foi o DIY e eu acredito que seja por isso que vocês estejam aqui. Quem está aqui curte muito arte, curte artes manuais, é uma galera criativa. E eu também gosto muito disso, na verdade. Quando eu saí do ensino médio, minha vontade sempre foi fazer faculdade de artes e acabei indo por outros rumos, mas eu sempre gostei muito das artes manuais e foi por isso que eu decidi criar esse canal. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que vocês saibam que é um segmento muito difícil de se fazer. Criar conteúdo de DIY é um conteúdo bem complexo e demorado, Então, às vezes, eu demoro quatro, cinco dias para conseguir gravar um vídeo para vocês. Isso seria ok se eu não tivesse outras demandas na minha vida. Eu acho que vocês sabem que eu sou jornalista, que fora da internet eu também tenho uma vida muito conturbada. Então, às vezes, eu não consigo criar um conteúdo de qualidade para vocês. E não é a minha vontade criar um conteúdo só para dizer, olha, gravei um vídeo, está lá no YouTube. Não, eu sempre quero trazer o melhor de mim para vocês, eu quero fazer os melhores DIYs possíveis. E, às vezes, não era possível, assim, pela minha falta de tempo. E eu me sentia e me sinto muito frustrada por não conseguir atingir as expectativas de vocês, que são vídeos semanais, que sou eu aparecendo aqui sempre. Então, isso me levou a um momento bem reflexivo, assim, que foi quando eu parei de gravar vídeos aqui para o canal. E eu me desculpo por ter feito isso sem avisar nada para ninguém. Mas, agora eu estou de volta justamente por eu gostar muito desse mundo, por eu gostar muito do apoio que vocês me dão e sentir falta dessa aproximação de vocês para comigo. Bom, nesse momento na minha vida, eu tenho buscado muitas evoluções e muitas mudanças. Às vezes, a vida tem em mim imposto mudanças e, às vezes, eu tenho imposto mudanças a mim também. Eu perceber que tudo o que eu quero, que, na verdade, é uma evolução física, espiritual e mental, vai se dar através de uma coisa que eu gosto muito, vai ser uma coisa que vai me ajudar, que são as viagens. Eu sou uma pessoa que amo viajar, adoro conhecer novas culturas, novas pessoas, novos idiomas, novas coisas, novos lugares, tudo novo. É uma coisa que me renova por dentro também. E eu tenho feito algumas viagens, mas eu nunca mostrei nada aqui para vocês, porque eu pensei que talvez não fosse o foco de vocês. Mas eu sinto que talvez alguns dos meus seguidores, talvez muitos de vocês, gostem de mim, além do conteúdo que eu crio, que é o DIY. Então, por que não compartilhar com vocês momentos diários da minha vida e fazer daily vlogs aqui para o canal? Na próxima sexta-feira, eu vou fazer uma viagem muito legal. E eu pensei que talvez vocês pudessem vir comigo e me acompanhar durante essa viagem. Eu tenho viajado sozinha. E eu queria dizer para vocês como é viajar sozinha, uma mulher sozinha na estrada. Conhecer novos lugares sozinha. Talvez conhecer novas pessoas, porque você não vai ter ninguém contigo. E eu queria mostrar para vocês como é essa experiência e como eu tenho vivido isso. Eu perguntei lá no Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, meu Deus, deveria estar seguindo, mas ainda está em tempo. É arroba Lulimel. Perguntei o que vocês achavam disso e eu recebi um feedback muito bacana. Então, eu vim aqui para o YouTube hoje perguntar para vocês. E aí, o que vocês acham de me seguirem nessa viagem de sexta-feira? Eu vou ficar 15 dias fora. E eu queria que vocês ficassem 15 dias comigo, conhecendo um novo lugar. Para onde vocês acham que eu estou indo? Acho que eu nem vou contar, hein? Será que conta ou não conta? Não vou contar. Deixa aqui embaixo nos comentários para onde vocês acham que eu estou indo. É aqui na América do Sul mesmo. Então, vocês me digam aqui onde vocês acham que eu vou. E no próximo vídeo, que já vai ser na sexta-feira, que vai ser meu daily vlog daqui até o meu destino, vocês vão descobrir para onde que é. Me conta sobre essa nova fase, se vocês têm interesse em seguir a vida da Lulimel e conhecer todas as minhas peripécias por aí viajando sozinha. E deixa também comentários de o que vocês gostariam de ver por aqui. Os DIYs não estão extinguidos. Talvez eles voltem em algum tempo. Mas nesse momento eu ainda não consigo gravar DIY. Então, gente, fica comigo. Vamos esperar. Vamos evoluir juntos. Quem sabe daqui a algum tempo não volte. Ou quem sabe não volte. E a gente só fica viajando por aí juntos. Eu sei. Eu espero com vocês na sexta-feira, quando eu começo a minha viagem. E eu espero que vocês gostem e me acompanhem. Eu espero também que vocês digam aqui embaixo para onde eu estou indo. Será que vocês vão acertar? Deixa o joinha aqui nesse vídeo, que é para me dar impulso, para falar volta, Lulim, volta a gravar, por favor. Que aí eu vou saber que vocês realmente gostam de mim e me querem por aqui. Bom, então é isso. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. E até lá. Beijo. Tchau.